De irmão pra irmão Meu irmão de alma e coração Meu irmão de fé, fé na canção Canção de amor, só amor Pois amor é tua vibração Sabe ou seja do meu ou não Em mão de Deus teu dom Feito um bordão no violão Desenhando, espalhando emoção Todo dia agradeço o dia que você chegou Trazes alegria pra essa vida que nem sempre é flor Todo dia compartilho os passos onde quer que eu vá Você segue lado a lado a me acompanhar Meu irmão de alma e coração Mano do céu, faz céu no chão Morar na paz é de paz Pois a paz é tua vibração Sangue bom, seja do meu ou não Quero te ver Sorrir, que te sorri o mar E o viver é o que peço em minha oração Todo dia agradeço o dia que você chegou Trazendo alegria pra essa vida que nem sempre é flor Todo dia compartilho os passos onde quer que eu vá Você segue lado a lado a me acompanhar E o viver é o que quer que eu vá